Rapaz, nos Estados Unidos o número de virgens triplicou, porra, em 15 anos. O número de virgens triplicou. Triplicou. Homens, homens. Homens. O número de pessoas que não... Homens que não fodem com ninguém. Quadruplicou em 15 anos, porra. O que é sem punta? Pesquisa nos Estados Unidos. Pesquisa feita nos Estados Unidos. Um terço. Um terço dos homens entre 18 e 30 anos nos Estados Unidos não fizeram sexo nos últimos 12 meses. Nem da punta, nada, nem com punta. Já avisei que vai dar merda isso. Era 6% na minha época. Na nossa época de adolescência, era uma putaria mesmo. Era 6%. Quantos homens você já transou na vida? Ah, impossível saber número, né, gente? Eu não vou. Você perdeu as contas? Opa, claro. Foi mais de 50. Você perdeu as contas? Mais de 50. Mais de 50? Mais de 50. Você já transou com mais de 50 em 22 anos? Isso, exatamente, gente. Não, não, vai, vamos lá. Você tá sendo nessa? Tô, tô, tô. Já transou com mais de 50 homens? Já. Sério mesmo? Sério. Olha o braço. Você não tá acreditando, ele não tá acreditando.